Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tchua-tchua pelo cheiro do gado Minha casa na praia, vou montar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, perderás de mão Trocar o meu piano, pôr o violão Usar forró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira mais Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar a venda no chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputar com o safado Para o meu vaqueiro, Arthur Queiroz, Jardim Paulo, Índico Para a cor, o meu presidente é estourado Para o meu vaqueiro, Arthur Monteiro Ele militou, louco, 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 louco Vai pro chão Eu vou pra que o meu vaqueiro, eu vou pra que o meu vaqueiro Eu vou pra que o meu vaqueiro, eu vou pra que o meu vaqueiro Eu vou pra que o meu vaqueiro, eu vou pra que o meu vaqueiro Eu vou pra que o meu vaqueiro